E aí Na área beleza galera seguinte hoje fazendo um vídeo aqui dá uma dica pra vocês Muitos estão tendo dificuldade então resolvi fazer um videozito que é como evoluir seu pokémon Bom galera primeiro você vem aqui na sua galeria de pokémons e uma dica muito importante é que você capture várias vezes o mesmo pokémon Isso é fundamental porque cada pokémon ele vai dropar uma quantidade de candy Então esse candy é o docinho aqui que você pode estar usando pra evoluir seu pokémon No caso aqui do Pidgey tenho 22 candies e eu preciso de 12 pra evoluir também posso usar aqui para outras tarefas Aumentar o power up etc Então vamos ver aqui qual que eu consigo evoluir hoje pra exemplificar Bom o Pidgey aqui ele tem um CP de 62 esse daqui tem de 75 Então esse daqui compensa mais do que os demais 61, 10 Então vou olhar claro o que tem um CP maior O Pidgey aqui ó evolui já ele Pra eu evoluir o Pidgey para o Pidgey vou precisar de 50 candies tem um 22 Então não dá eu vou evoluir aqui o Pidgey Opa o Pidgey de 75 Então galera você precisa ter docinho o suficiente você vai conseguir esse doce capturando o pokémon da mesma categoria Então eu vou evoluir e observem o espetáculo Yes Observem que animação bonita bem Nintendo mesmo E agora eu vou precisar claro de 50 para evoluir para Pidgey Vamos ver se eu consigo evoluir outra aqui ó Esse daqui precisa de 12 eu tenho 9 O Ratatá vamos ver Precisa de 25 eu tenho 18 Vamos ver o Sparrow Precisa de 50 eu tenho 8 só Zubat vamos ver Precisa de 50 eu tenho 9 O Meal Precisa de 50 eu tenho 3 Estéreo Precisa de 50 eu tenho 9 A Nidoran Precisa de 25 eu tenho 3 Eccans Eu estou tudo baixo agora Poliwag E agora eu não vou conseguir evoluir mais nenhum Deixa eu ver esse daqui Bubassauro Bom Bubassauro não tem jeito né Porque eu só capturei 1 até agora Muito difícil Então galera mas vocês viram aí a evolução E você tem que capturar pokémon da mesma categoria Para conseguir o doce específico para aquela categoria ó PJ Candy Ou seja eu só consigo usar isso aqui para evoluir o PJ né Então eu não tenho o suficiente Se eu tivesse mais 1 ali Eu conseguiria Ó Eu tenho 11 e precisa de 12 Então galera é isso Espero que tenha sido útil essa pequena dica Deixa eu ver o Eevee Ó Espero que tenha sido útil essa pequena dica aí E acompanhe meu canal que eu trarei mais dicas básicas Para você se dar bem aí no Pokémon GO Já conto com o like E tamo junto Valeu Falou Fui Tchau Fui 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 Fui